... Game of Thrones, Steven Tyler e Taxi Driver nos saiu de hoje. Para se lembrar dos seus 40 anos, Taxi Driver vai voltar aos cinemas americanos em outubro. O filme de Mark Scorsese terá sessões com sua cópia restaurada em resolução 4K, de 16 a 19 de outubro. E você, amiguinho, que estiver nos Estados Unidos, aproveite para comprar os ingressos a partir do dia 16 de setembro. Steven Tyler e o Aresmith quer participar de Guardiões da Galáxia 3. O cantor ainda aproveitou para mandar um recado para James Gunn, dizendo que farei qualquer coisa para estar em Guardiões da Galáxia 3. Durante a turnê de promoção do filme Happy Birthday, o cantor Steven Tyler e o Aresmith declarou sua vontade de participar do possível Guardiões da Galáxia 3. O ator Jim Broadbent é a primeira escalação para a sétima temporada de Game of Thrones. O ator interpretou o professor Slughorn no filme de Harry Potter, foi anunciado em um papel escrito apenas como secreto e significante. Pelas características físicas do ator, é possível que ele interprete o padre, que possui idade de cerca de 60 anos e é apresentado como respeitável, autoridade moral e com postura, além de um rosto de personalidade. Game of Thrones retorna no segundo semestre de 2017. Essas foram as notícias do saiu de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o canal. Tchau! Tchau!